Fala galera, estamos aqui de volta para mais uma revisão, dessa vez dando continuidade à linha Star Wars Rebels, vamos para a última bonequinha que faltava para essa primeira fase de revisões, a Sabine, então roda a vinheta! Bom, voltando aqui, estamos aqui com a nossa Sabine Rain, ela, eu acredito, eu não lembro muito bem da história de Rebels, eu acho que ela fazia parte dos Mandalorianos, eu não tenho certeza, posso estar falando besteira aqui, então, finge que vocês não ouviram isso. Bom, mas por que eu falo isso? Por causa do visual dela, por causa da arma do trágico que ela utiliza, e é legal porque ela mesmo customizou esse traje para ela, ela é grafiteira, então está bem legal, é bem bonito o traje dela, você vê que ela tem uns detalhes aqui, respingos de tinta estilo polo aqui nas luvas e nas botas, bem legal, aí aqui as ombreiras né, tem um detalhamento muito bem feito, muito bonito, o capacete mesmo, tem alguns detalhes aqui, aqui na frente, bem legal, muito bonito mesmo, bom, de acessórios ela vem com essas duas pistolas, que assim, não tem muitos detalhes, acho até bem simples, e ela vem com isso aqui, eu não lembro muito bem se o objeto dela grafitar, ou dela fazer algum reparo, não estou lembrando, faz tempo que eu assisti essa série, mas está aqui, mais um instrumento que vem com ela, e o legal que ela, você tira o capacete, só que, errado o tamanho do capacete aqui, ele é bem apertado, para tirar e colocar, o capacete, acho que bem mole, e aqui ela, com esse cabelo todo pintado, muito bonito, muito legal, o rostinho dela é muito bem feito, os olhos são bem pintados, ela tem os olhos alaranjados, para combinar com o seu cabelo, a boca também muito bem feita, bem pintadinha, narizinho muito legal, muito bonito, olha só que nariz bonito, olha só que nariz bonito, muito legal, ela tem altura, ela vai ter, ou ela tem, aproximadamente, 14, quase 15 centímetros, então trouxe aqui para comparar, mais uma vez, com multifaces, então você vê que ela é, um pouquinho mais baixa do que ele, trouxe também, a sua companheira de equipe, a Hera, então você vê que as duas são praticamente do mesmo tamanho, e aí, para não deixar a equipe desmontada, aqui esse trio, que correu pelas galáxias, atrás daquele menino, para completar o seu time, o Kenner, que está até com a cabeça fora da câmera, e aí? Sim, fizemos umas comparações e esqueci das articulações, as articulações dela, a cabeça vai olhar bastante para baixo, bastante para cima, o cabelinho dela, os moletes do cabelo dela não atrapalham, aqui os braços, apesar das ombreiras, ela abre muito bem, porque a ombreira é bem maleável, bem macia, ela não tem movimento de bíceps, mas ela tem aquele movimento das molecas mais antigas, dos corpos mais antigos da rasa, cotovelo, como vocês viram, aí ela tem aqui o movimento do pulso, e esse pulso aqui, ele quebra para dentro, é engraçado que se as duas mãos são para pegar pistolas, porque as duas mãos não quebram para o mesmo lado, porque às vezes você quer fazer uma pose diferente com a pistola, muito bem, aí ela tem o movimento aqui, logo abaixo das costelas, não tem cintura, a perna vai tudo isso para frente, muito pouco para trás, o joelho é duplo, e o tornozelo tem aquele movimento, ela não tem giro na canela, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa revisão, voltem sempre aí no canal, lembrando que colecionar é cultura, nunca deixe praticar o colecionismo, beleza? Um abraço, e até mais. Tchau. Tchau.